Música Nos clubes, nos hotéis fazenda, alguns resorts, até na praia, o que está acontecendo? Está tudo assim ó, o lugar de crianças, não tem crianças brincando mais. São raras as crianças hoje que querem brincar, querem correr, jogar bola, pular, brincar com pneus e vai por aí. O que estão fazendo as crianças? Os pais levam, elas ficam um pouquinho, depois voltam para seus celulares, para seus tablets e ficam ali fazendo joguinho, conversando com os amigos, tendo amigos invisíveis, mas relações invisíveis e o mundo vai desse jeito. Isso não é péssimo, é a pior coisa que pode acontecer. Sabem por quê? Porque a ausência de exercício torna as crianças obesas, torna as crianças de uma forma que elas não sabem mais fazer coisas manuais. Olho no olho. E de quem essa culpa? É nossa, porque criança não tem dinheiro para comprar tablet, criança não tem dinheiro para comprar videogame, criança não tem dinheiro para comprar os smartphones. E a gente fala, não, eu não sei porquê, meu filho não quer mais brincar, não quer mais exercitar, mas não quer porque você não fez seu dever de casa. Porque hoje é muito mais fácil ser um mau pai e deixar uma babá eletrônica tomar conta dos filhos, do que ser um bom pai e dizer não para as crianças. Diga não, porque no futuro isso vai custar-lhe muito caro.